Música Vou te explicar o matemático, que o bode já tá bolado Quatro por quatro dá oito menos três Sobra cinco, mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Quatro por quatro dá oito menos três Três, três, sobra cinco Vou te explicar o matemático, mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Um com o da dois, dois com o do da quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com o da dois, dois com o do da quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode, pode, tá rapaziada Pode, pode, tá rapaziada Você vai chegar mamando, mamando o pé direitinho Vai mamar o fael, o veneno e o malim Vai mamar o fael, o veneno e o malim Vou te explicar o matemático, que o bode já tá bolado Quatro por quatro dá oito menos três Sobra cinco Sobra cinco, mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Quatro por quatro dá oito menos três Três, 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 sobra cinco Vou te explicar a matemática Mamãe e os amigos Mamãe e os amigos Um com o da dois, dois com o do da quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Um com o da dois, dois com o do da quatro Vai fuder comigo e com meu amigo do lado Pode, pode, tá rapaziada Pode, pode, tá rapaziada Você vai chegar mamando, mamando o pé direitinho Vai mamar o fael, o veneno e o malim Vai mamar o fael, o veneno e o malim